Como vencer qualquer tentação? Nesse vídeo, eu não vou te dar uma lista de passo a passo, nem um checklist, nem o que você tem ou não tem que fazer, faça isso, não faça isso, não. Nesse vídeo, eu vou te falar de algo muito melhor. Ou melhor, alguém. Um relacionamento muito maravilhoso que vai te ajudar a vencer qualquer tentação. Vou te falar sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Como vencer qualquer tentação tendo intimidade com ele e ouvindo o que ele te fala, porque acredite, ele vai te falar não vai lá, não faz isso. Porque ele sabe melhor como agir em cada momento. Então, se você quer saber como vencer qualquer tentação usando sua intimidade, tendo intimidade com o Espírito Santo pra isso, esse vídeo é pra você. Então, vamos lá? Gente, não adianta passar um checklist e nem falar isso, 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 porque de onde vem a capacidade pra gente vencer toda e qualquer tentação? Vem do Espírito Santo, vem de Deus, não é? Então, não é muito melhor e muito mais inteligente a gente aprender a usar essa capacidade que vem dele, a acessar essa capacidade com ele e a se relacionar com ele? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós que temos Jesus, fomos comprados pela vida, pelo sangue de Jesus na cruz. E o Espírito Santo veio habitar em nós. A partir do momento da nossa conversão, do nosso novo nascimento, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Só que aí que tá, a gente não sabe, na maioria das vezes, a gente não sabe, e eu, muitos anos atrás, também não sabia, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da trindade, ele é uma pessoa. Ele tem pensamentos, desejos, emoções, sentimentos, vontade, só que ele é Deus. É Deus habitando dentro de você. Só que você pode conversar com ele, se relacionar com ele, que ele vai te responder. Isso é ter intimidade com ele. É você ter essa percepção, você ter esse relacionamento com ele, é você conversar com ele, ouvir essa troca, é você deixar ele agir, deixar ele fluir, e ele se manifestar na sua vida cada vez mais. Ele tá aqui na Terra pra convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, de não crer em Jesus. Mas ele também tá aqui na Terra, dentro de nós, pra nos capacitar, pra nos dar graça, pra gente ser conformado à imagem de Deus, pra gente ter prazer em Deus, pra gente se aproximar de Deus. Porque a gente não sabe nem orar como convém. É ele que ora através de nós. É ele que intercede com os gemidos inexprimíveis. É ele que ora pra Deus através de nós. A gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Então a gente não consegue vencer nenhuma tentação sem o Espírito Santo. Por isso que pra vencer qualquer tentação, você precisa do Espírito Santo. Você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo, de intimidade com ele. Algum cristão, um crente que não tem relacionamento com o Espírito Santo, é um crente perdido na vida. Crente perdido na vida é quem não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai nos guiar e vai falar assim, esse é o caminho, siga por ele. Ele é quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é quem nos dá certeza. Ele que coloca paz. É ele que nos guia por onde a gente tem que andar. Ele que fala pra gente o que a gente tem que fazer. É ele que nos responde. É ele que intercede. Só que a gente, quando a gente tá preso no pecado, a gente tá cheio de mundo, a gente não busca santidade, a gente ignora completamente o Espírito Santo. A gente não se importa com o que ele pensa, não se importa com o que ele acha, não se importa com o que ele sente, e a gente não ouve o que ele fala. Não ouve os conselhos dele. Porque a partir do momento que você vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo, você vai desenvolvendo esse relacionamento, vai se aprofundando, vai se importando com ele, vai respondendo, vai interagindo realmente num relacionamento com ele, ele te fala o que fazer. Ele te fala o que não fazer. E ele te fala como fugir, como evitar, como não cair em pecado. Porque ele avisa. Ele avisa a gente. Ele avisa a gente das circunstâncias, avisa a gente das situações. Ele avisa até do pecado. Porque ele não quer que a gente caia. Ele não quer que a gente caia nesse erro. A gente precisa ter essa consciência de que ele habita em nós. Então o nosso corpo não é nosso. Esse corpo que você tem não é seu. Se você tem o Espírito Santo, ele é templo do Espírito. Você está dividindo ele com o Espírito Santo. Tenha temor, realmente, sabe? Se importe. Porque não viva como se você não tivesse Deus na sua vida. Se você tem o Espírito Santo em você, você tem Deus em você. Então não viva como se você não tivesse dono, como se você não tivesse Deus. Você pudesse fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Seu corpo, sua vida, seus olhos. Você vê o que você quer. Você assiste o que você quer. Quando você tem sensibilidade, quando você se importa com o que o Espírito Santo pensa, você sente o que ele sente, você vai ver que tem muita coisa que a gente faz, normalmente, que entristece ele. Só que antes a gente não percebia. Aí quando a gente começa a ter essa sensibilidade, esse relacionamento com ele, na hora que a gente vai fazer, nossa, você sente. Acredite, você sente no seu interior, assim, se mexendo. Você fica com uma repulsa àquilo. Porque o Espírito Santo, ele está te falando, ele está te movendo, ele está te convencendo, ele está te constrangendo a não fazer. porque ele não quer aquilo. Ele quer que você se santifique, se separe do pecado para ter cada vez mais e mais relacionamento e ser guiado por ele. Então, como vencer qualquer tentação? Sendo sensível ao Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Respeitando o Espírito Santo. Considerando. E perguntando a ele o que ele acha. Acredite, depois de um tempo vivendo em intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, você não vai mais querer aqueles pecados que antes te prendiam, porque você vai querer mais ele. A Bíblia já fala claramente, foge das paixões da mocidade. Foge da tentação. Então, quando você vê uma tentação, quando você vê uma tentação explícita, escancarada da sua frente, foge. Corre. Não fica lá esperando para ver no que vai dar. Vai embora. Mas tem muitas situações na nossa vida que não está tão explícito, não está tão óbvio. Está implícito. E é nesse momento que você tem que ficar sensível ao Espírito Santo. Porque ele vai te avisar. Ele vai falar, não vai. Não faz. Não saia com essa pessoa. Não fica sozinha em casa com essa pessoa. Não pega carona. Não vai no cinema. Não assiste isso. Desliga a TV. Vai orar. Não faz isso. Pede ajuda. Liga para alguém. Ele vai falar coisas simples para você fazer. Só que é preciso obedecer. O Espírito Santo fala. E ele fala o tempo inteiro. O problema é que a gente, na maioria das vezes, está tão cheio de mundo, está tão cheio de pecado, tão cheio de carne, tão cheio das coisas do mundo, achando que é nada a ver, que é nada a ver, que é normal, que a gente endurece o nosso coração para o Espírito Santo. A gente não ouve. A gente fica cada vez mais frio, insensível a ele. É preciso aprender a se importar, a respeitar, a considerar o que ele fala. Quando você desenvolve sua sensibilidade espiritual, você tira mais tempo para orar. Você tira mais tempo para ler a Bíblia. Você jejua. Você tira tempo para buscar a Deus. Você vai ficando cada vez mais sensível. Mais sensível. Mais sensível. E você vai querendo cada vez menos as coisas do mundo. Vai querer cada vez menos perder seu tempo com besteira, com futilidade, com coisa idiota, sabe? Com coisa que não ajuda em nada, nem agrega no seu relacionamento com Deus, nem na sua vida. Você não manda em você. Você não é seu dono. A partir do momento que você for comprado por Jesus, ele manda em você. Ele é seu dono. Então o nosso trabalho, a nossa obrigação, é a gente se esvaziar do mundo para a gente buscar Ele, para a gente se encher dEle. Porque a gente tem que se encher do Espírito, não se encher de bobagem, que tem de solução. E se encher do Espírito é a gente buscar a presença dEle, é buscar a intimidade com Ele, se dedicando a Ele. A gente precisa ter essas práticas espirituais, não porque você é obrigado a fazer isso, mas porque você precisa de intimidade, de sensibilidade com o Senhor. Todas as vezes que a gente vai passando tempo com Deus, Ele vai transformando a gente e vai ensinando a gente a ouvir Ele. Então não adianta você achar que você vai aprender a ouvir Deus se você fica o tempo todo sofocado nesse mundo aqui. Tudo isso só vai querer te fazer cair em tentação mais e mais, que tudo só vai querer te fazer pecar cada vez mais. Não é culpa de Deus se você não ouve Deus. Não é culpa de Deus se você não tem intimidade com Deus. A culpa é sua, porque você que não lê a Bíblia, você que não ora, você que não busca, você que não jejua, você que não tira tempo pra conversar com o Senhor. Você não tira tempo pra louvar. Tem uma música que fala assim, o que você faz que você não tira um tempo pra cantar um louvor pra Deus? E realmente, isso dói em mim, dói no meu coração, sabe? Quando eu lembro, eu penso, nossa, eu não cantei pra Deus hoje, eu não cantei hoje, o que eu fiz hoje? Gente, a gente não pode viver pra esse mundo daqui, porque a gente não é daqui. A gente desfruta das coisas aqui da Terra, mas nada disso pode impedir, atrapalhar a gente de ter um relacionamento com Deus. Então você só vence qualquer tentação quando você é guiado pelo Espírito, quando você tá cheio do Espírito, porque você vai estar em uma situação que Ele vai te falar, foge, vai embora. E você não sabe nem como você vai embora, mas Ele vai te mostrar, Ele vai falar assim, ó, vai lá, pega ali, fala ali, vai assim, você vai. O Espírito te guia, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos ensina todas as coisas. Eu já tive momentos da minha vida que o Espírito Santo me falou claramente, Giovana, não vai pra tal lugar que você vai pecar. Se você for, você vai pecar. Desse relacionamento que eu tenho com Ele, Ele me avisou claramente, Ele me falou, não vai, eu não quero que você vá nesse lugar. E Ele avisa, e Ele avisa a gente porque Ele é fiel, Ele é companheiro, Ele é um consolador, Ele tá conosco o tempo todo, Ele é o auxiliador, Ele ajuda a gente nas nossas fraquezas, mas Ele ajuda a gente também a não cair. O Espírito Santo, Ele não só levanta a gente quando a gente cai, Ele impede a gente de cair. Ele não quer que a gente caia em pecado, Ele é o maior interessado pra gente vencer o pecado dessas tentações, porque Ele tá aqui pra santificar a gente, Ele tá aqui pra conformar a gente à imagem de Cristo, pra transformar a gente de glória em glória. Então, como vencer qualquer tentação? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Não importa a tentação que você tiver, Ele vai te dar um escape, Ele vai te falar o que fazer, o que não fazer, Ele vai colocar a pessoa na sua vida. Mas é tendo um relacionamento com Ele. é tirando os seus olhos da tentação, tirando os seus olhos desse mundo, tirando os seus olhos daquilo que te faz pecar e colocando os seus olhos em Deus. Ele sempre vai ser a resposta pra tudo. Jesus Cristo, Ele é o começo e o fim. Ele é sempre a resposta pra tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar Ele. Passar tempo com Ele. Ler a Bíblia. Começa agora. Não, eu vou criar vergonha na cara. Nem que seja cinco minutos por dia. Pega a sua Bíblia e começa a ler cinco minutos por dia. E vai, faz alguma coisa, mesmo que você não quer ler. Começa. Começa. Se enche. Se enche. Começa a cantar. Começa a louvar. Começa a orar. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. É muito bom a gente ser guiada por Ele. E acredite, Ele não se importa de te responder, Ele não se importa de te guiar. Ele quer te guiar. Ele quer te guiar nas pequenas coisas. Quando você for chamar um Uber, você pode conversar com o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, me abençoa nesse Uber. Traz o motorista certo. Quando alguém estiver discutindo, conversando, você pode perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que eu falo? O que é que eu respondo? Ele vai te falar o que falar? Ou então Ele vai te falar para ficar calado. Vive com Ele todos os dias. Se importa, considera, não entristece Ele. Como ter um relacionamento com o Espírito Santo? Se voltando a Ele. Buscando. Porque quem busca o Senhor de coração encontra. Então realmente, se esforça. Se esforça. Busca o Senhor que você vai achar. Busca um relacionamento com o Espírito Santo que você vai achar. Eu, quando eu comecei, eu comecei vendo pregação e eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa. Eu não sabia. E eu comecei a conversar com Ele, conversar em voz alta. E eu moro sozinha há muitos anos, então eu converso com o Espírito Santo. E eu fico perguntando para Ele as coisas do dia a dia, as coisas mais simples. E Ele fala, porque Ele quer fazer parte, Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Não pense você que, ah, isso é pequeno demais para eu perguntar para Deus. Ele é infinito. Nada é pequeno demais para você perguntar para Ele. Ele é grande. Tudo é pequeno diante dEle. Então você pode perguntar para Deus até que roupa você coloca, até que escova de dente você compra. Deixa o Senhor fazer parte do seu dia a dia. Conversa com Ele sobre tudo. Porque quanto mais você tiver intimidade com Ele, mais você trabalhar nesse relacionamento com Ele, menos você vai querer o pecado. Você não vai querer o pecado porque o seu coração está nele. Várias situações, várias tentações, várias coisas assim. Você olha e você pensa, ah, não quero isso não. Não vai ter para olhar com Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E quanto mais o seu prazer está nele, menos aprazível o pecado fica. Acredite, vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar assim, você vai olhar para as coisas que antes era tentação para você e você vai olhar e falar assim, ai, é, nem quero isso. Acredite, você não vai querer empristecer o Espírito Santo. É terrível. Eu me lembro uns anos atrás que eu posti um seriado e era um seriado de história. Mas tinha umas cenas assim, das pessoas tendo relações sexuais no seriado. E eu pulava o seriado, pulava a cena, mas o seriado tinha bruxaria também. E acredite, chegou um episódio assim que eu estava assistindo e eu comecei a sentir vontade de vomitar. Eu comecei a sentir um enjoo no meu estômago, eu comecei a sentir embrulhando, uma agonia, uma angústia. E eu pensei, o que é isso? Aí o Espírito Santo me falou, Giovana, por favor, para de assistir isso, eu não aguento mais. Gente, nesse momento, eu fiquei tão mal. Não pulo de mão do estômago, mas eu fiquei tão mal. Porque eu tive consciência do que eu estava fazendo como o Espírito Santo. Acredite, é terrível quando você sabe, você sente que você está entristecendo o Espírito Santo. Ele é tão doce, ele é tão santo, ele é tão lindo, ele é tão perfeito. Só que a gente tem o coração duro e a gente está cheio de pecado e a gente não consegue sentir que a gente está entristecendo ele. Então, quando você faz um jejum, quando você jejua, quando você busca Deus, você fica mais sensível a ele, depois você não consegue assistir aquilo que você assistia. Você não consegue ouvir aquilo que você ouvia antes. Você não consegue rir daquelas piadas infames que você ria antes. porque você consegue sentir o que o Espírito Santo sente. Você fica mais sensível a ele. E você sente ele se entristecendo. Você sente ele se revolvendo dentro de você e falando para. Para de ver isso. Acredite. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo sente. Ele tem desejos e pensamentos para você muito maiores daqueles que você tem. Mas você precisa ser sensível a ele e a voz dele, é buscar a ele e ter intimidade com ele. Porque é ele quem vai te falar, te guiar para você não cair em tentação. Se você é viver sensível e guiado pelo Espírito Santo a sua vida inteira, você pode pisar em muralhas e saltar montes. Você não vai se preocupar com nada. Confia. Confia nele e vai. Mas busca ter intimidade com ele. É assim que a gente vence qualquer tentação. Se enchendo do Espírito. se enchendo dele, se enchendo dele, se enchendo dele que a gente fica tão cheio dele que a gente não quer nem saber do pecado. Porque a gente só vai querer ele. É um anseio que só cresce por ele. É um relacionamento que só aumenta. E o mais legal disso tudo é que ele é infinito. Então nunca vai acabar. Porque ele é infinito. É um relacionamento eterno. Manda esse vídeo para alguém que não sabe que é possível ter intimidade assim com o Espírito Santo. Para alguém que está lutando contra uma tentação, ajuda seus amigos, compartilha no WhatsApp. Se inscreve no canal, deixe seu gostei. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.